Música 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 A minha arte e a dança são uma linguagem, né? Em que a gente pode se expressar, uma maneira de refletir também. Música No curso de dança, principalmente, cada um tem um corpo diferente do outro, cada um tem sua singularidade e tem essa peculiaridade da dança de cada um, porque ninguém se movimenta como o outro e é muito incrível, interessante ver todos esses corpos diferentes numa coisa só. Oi, meu nome é Daniela, eu sou professora do curso de dança aqui da Uniso, agora eu estou com essa oportunidade aqui desde o início do ano de estar trabalhando com esses alunos incríveis aqui da Uniso. O curso é de licenciatura em arte e educação com habilitação em dança, então ele é essencialmente prático porque depende do corpo para se poder desenvolver a aprendizagem em dança. Eu aprendo junto com eles, nesse sentido de provocar discussões, de provocar questionamentos sobre o ensino de dança e sobre a prática de dança na sociedade. Eu acho que hoje em dia o corpo é muito negligenciado, as pessoas acabam esquecendo, ela só vem a partir da imagem do corpo, mas a gente está presente o tempo todo com ele. Essa disciplina de técnica, ela não visa ensinar estilos de dança, ela visa dar recursos, ferramentas para que eles aprendam a lidar com o corpo nas diversas possibilidades de movimento. Esse desenvolvimento é muito importante, tanto para a gente se entender no mundo, quanto para a parte profissional mesmo, para a pessoa saber se colocar, não ter tanta vergonha para o corpo, não ter se sentir tão deslocado das outras pessoas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, quatro, cinco. Amém!